Fala galera do De Tudo Um Pouco! Hoje eu tô aqui a pedido de vocês na cidade do Galo e vim trocar uma ideia com o meu irmãozão, o Patrick. Patrick, é um prazer estar aqui com você, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar com vocês, Deus abençoe, a gente vai ter um bate-papo muito bacana. Show de bola! Patrick, olha só, eu queria que você contasse um pouquinho pra galera de casa um pouquinho dessa história, como você começou a sua vida. Pra ser rápido, pra agradar todo mundo. Comecei de dois, seis anos, escolhi de futebol, aí foi evoluindo, foi crescendo até chegar nas categorias de base do Criciúma. E depois profissionalmente, sempre muito difícil, não é fácil, muita concorrência, muitos testes, muitas peneiras, mas em tudo Deus sempre foi fiel, foi me ajudando, foi também com a ajuda dos meus pais e das pessoas que estão sempre perto, foi crescendo até chegar onde estou. Conta pra nós, pra galera de casa, como que é ser um atleta profissional de futebol cristão nos dias de hoje. É uma responsabilidade muito grande, nós levamos o nome de Cristo conosco, onde tudo a gente faz, a cobrança é maior, mas é muito gostoso, é muito prazeroso, porque nós podemos estar em comunhão com os outros irmãos e sempre tem a oportunidade de estar levando numa célula, num culto, ou você abrindo a porta da sua casa pra falar do amor de Cristo, mas tem sido muito prazeroso e hoje em dia tem sido mais fácil também pra que o Evangelho chegue em todos os cantos dessa terra. Legal. Olha só, Patrick, o jogador de futebol sofre muita pressão, ainda mais num clube como o Atlético Mineiro, é um clube reconhecido internacionalmente, como é pra você esse contato com a torcida, como é a pressão, como é lidar com a pressão? Ah, de fato, jogar sempre numa grande equipe, a pressão é muito grande, onde nós disputamos de quatro a seis campeonatos por ano, e é onde a gente tem que ganhar todos, ou quase todos, e quando o resultado não vem, sempre tem uma pressão muito grande, temos que ter a cabeça boa, a cabeça centrada, temos que ter um foco, uma visão, e sabendo que tudo pudemos passar, podemos estar tristes, podemos estar batidos, mas aqueles que creem que eles são Jesus sabem que tudo tem o seu tempo, e aqueles Iax 3, que você chora, você sorri, você planta e depois você colhe. Então, jogar no Atlético Mineiro resume bem, que você passa por tudo isso, a torcida já vem com o lema que eu acredito, então sempre é muito prazeroso fazer parte de uma grande equipe, e construir um nome, uma história nova aqui nesse clube maravilhoso. Você já foi lá no Champions, você já conhece o nosso projeto, todas as segundas-feiras, às oito horas, conta pra nós o que você acha disso tudo, dessa célula de atletas, desse acompanhamento que nós temos. Já tive a oportunidade, já participei, já levei a palavra, contei um breve testemunho rápido, lá foi inesquecível, foi muito gostoso, foi logo na semana que o meu filho nasceu, e o Kuto Champions, ele leva a palavra em vários lugares, pra várias pessoas, até uma vez me perguntaram se era só pra jogador de futebol, mas não, lá tem uma mescla, né, jogadores de vôlei, judô, muay thai, e assim vai, isso tá sendo muito bacana, e foi muito interessante essa oportunidade. Patrick, olha só, o que você tem pra falar pra galera de casa, um recado, um versículo, alguma coisa pra alguém que tá começando no esporte, no futebol? Primeiramente, eu deixo uma mensagem dizendo que você deve lutar pelos seus sonhos, nunca desistir, você deve focar, pedir pra Deus, pra que Deus venha abençoar, nem sempre os nossos sonhos, são os sonhos de Deus e os planos de Deus. Mas eu creio que o dele é bom, perfeito e agradável. Que Deus venha te abençoar nessa tarde, que Deus possa estar entrando na sua vida, e que você sendo jogador de futebol, ou de vôlei, ou esporte que seja, que você encare com muita dedicação, e que você venha fazer parte desse time, que é o time do Senhor e do Cristo Jesus. Patrick, muito obrigado pela oportunidade de mostrar pro pessoal de casa um pouquinho de você, eu já te conheço, sou fã, te admiro demais, obrigado pela oportunidade, que o Senhor continue te levantando, te abençoando. Esse é o desejo de todos nós que estamos te vendo, da Rede Super, muito obrigado. Valeu, galera, é isso, até semana que vem com mais Super Champions. Um abraço, valeu! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto